Minha gente, eu vou cantar Uê, uê, uá Uma moda de chorar Uê, uê, uá Como posso sobear Lá no fundo do quintal Ele abre o bico e canta Uê, uê, uá Num fundi de agonia Uê, uê, uá De Minha depois da janta E na hora de deitar Ele abre o bico e canta Num fundi de agonia Triste que fomos a via Uê, 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 uá Na marica tempestade Uê, 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 uá Só pra monte se casar Põe o chuca do arraia Num ranchinho lá na estiva Uê, 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 uá Vem na beira do rosado Uê, 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 uê Vive a pobre pensativa Com seu coração baguado Vem na beira do rosado Com seu coração baguado Com seu coração baguado Obrigado.